Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para a segunda parte da nossa atividade, que agora é sobre gramática. Aqui no quadro, ó, agora vamos praticar um pouco mais sobre verbos, que é algo que a gente já falou na nossa atividade anterior. Aqui a gente vai falar um pouco mais, para a gente treinar mais um pouco. Porque, ó, igual tá dizendo aqui, ó, porque a melhor maneira de aprender é praticando, então, vamos praticar. Então, relembrando, ó, aqui no nosso balãozinho tá dizendo, quando um verbo está no presente, ação ocorrendo no momento em que se fala. Quando o verbo está no pretérito ou passado, ação já ocorrida, que já aconteceu. E quando o verbo está no futuro, ação que ocorrerá ou poderá ocorrer. Ainda não aconteceu, ela pode acontecer ou vai acontecer ainda, certo? Então, vamos aqui para a atividade 1. Conjulgue os verbos abaixos no pretérito, que é passado, a mesma coisa, e no futuro. Então, aí na tabela, já estou dando para vocês os verbos no presente. Então, eu quero que você coloque esse mesmo verbo no passado e no futuro, no pretérito e no futuro, certo? Então, primeiro você vai perguntar quem está praticando essa ação. No presente, eu ando, dá para eu falar eles ando? Não, então, aqui sou eu. Eu ando. Se tivesse acontecido no passado, eu, vou dar essa de exemplo para vocês, para ficar mais fácil. Então, se no presente eu ando, no passado eu andei, certo? E no futuro, ainda não aconteceu. No passado eu andei, no presente eu ando e no futuro eu andarei, certo? Então, vocês vão fazer a mesma coisa com os demais. Primeiro pergunta quem está fazendo. Compro. Quem que está comprando agora no presente? Eu. Eu compro. E aí você vai colocar no passado e no futuro. No passado eu e no futuro eu, certo? No presente o falam. Quem é eu falam? Não. É eles falam. E no passado eles e no futuro eles. Aí vocês vão colocar. Fazem. Quem que fazem? Eles fazem. E aí você coloca no passado e no futuro. E o bebo, dá para colocar eles bebo? Não, né? Então, está no singular. Eu. Eu bebo. E aí você vai colocar como que fica o eu bebo no passado e o eu bebo no futuro, certo? E agora vamos para a atividade número 2. Complete o bilhete usando os verbos do quadro. Os verbos estão aqui, ó, sem conjugar. Eu vou ter que conjugar eles no tempo que se encaixar aqui no meu bilhete. Ó, tem aqui, ó. Atenção. Então, em uma parte do bilhete, os verbos estarão no pretérito. Use os verbos no pretérito, no passado. Em outra parte, use os verbos no presente. Então, tem hora que você vai precisar conjugar esses verbos no presente. E tem hora que você vai precisar conjugar no passado para ele fazer sentido no bilhete, certo? Então, vou fazer essa primeira parte aqui, essa primeira frase de cima com vocês, para ajudar. É um bilhete para a Aninha. Aninha. Eu, muito da ideia que você. Então, vou ter que achar um verbo que se encaixa aqui depois do eu. Então, eu fazer muito da ideia que você. Eu faço muito da ideia? Não combinou, né? Então, vamos ver o T. Opa, o gostar é um verbo que dá para pôr aqui, mas não desse jeito. Eu vou ter que ver se ele está no passado ou no presente. Se fosse no passado, o gostar ficava como? Eu gostei. Vamos ver se dá certo? Eu gostei muito da ideia que você. Opa, deu certo. Então, fica. Eu gostei muito da ideia que você. E aí, a gente vai descobrir qual que é o verbo aqui. Eu vou falar para vocês para ajudar. Inventou. Inventou. Eu vou pegar o verbo inventar e vou colocar no passado. Então, inventou. Essa frase fica como? Eu gostei muito da ideia que você inventou de escrever um livro. Certo? Então, cada um desses verbos que você tentar encaixar ali, você coloca no presente e no futuro. Desculpa. No presente e no passado. O que encaixar, você coloca ali onde está faltando. Certo? Até você terminar o bilhete que a Aninha está escrevendo para a Camila. Lembre-se de toda vez que você escrever, ler de novo para ver se está fazendo sentido. Fez sentido? Está certinho. Certo? Vamos para o próximo. Na atividade 3. Crie uma mensagem como a de Camila. Essa daqui, ó. Que a Camila escreveu para a Aninha. Da atividade anterior para um colega. Então, agora, quem vai criar o bilhete vai ser você. Como se você estivesse escrevendo um bilhete para um colega. Pode ser para um colega, para alguém da sua família. Você escolhe. E aí, tem aqui, ó. Utilize verbos no presente, no pretérito e no futuro. Então, você vai precisar colocar verbos do jeito que eles se encaixarem. Se você estiver falando de algo que está acontecendo agora, põe no presente. Algo que já aconteceu no passado e algo que ainda vai acontecer, você coloca o verbo no futuro. Seu bilhete deve completar todas as linhas abaixo. Eu não coloquei linha aqui para ficar mais solto para vocês escreverem. Mas eu quero um bilhete mais ou menos do tamanho desse aqui, ó. Que a Aninha escreveu para a Camila, tá bom? Desse tamanho aqui está ótimo. E aí, você vai seguir também o modelo do bilhete da Camila. Então, a Camila escreveu para a Aninha. Aqui, onde está a Aninha, você vai colocar o nome de quem você quer escrever o bilhete. Escreve o bilhete. Coloca uma mensagem aqui, ó. Ela colocou beijocas. Mas você pode pôr abraços, até logo. E aí, sim por diante. E no final, aqui no cantinho, você escreve o seu nome igual a Camila escreveu o dela, certo? E aí, vamos para o último exercício, que é de ortografia. Esse é super legal. Ó, atividade 4. Identifique o erro nas placas e escreva da forma correta. Então, aqui, ó. Na letra A. Um restaurante ou um estabelecimento colocou uma placa dizendo para os clientes dele que ele não está no momento, porque ele foi o quê? Fui almoçar. Dá para eu entender o que ele foi fazer? Dá para entender, né? Dá para entender que ele foi almoçar. Mas está escrito certo? É assim que escreve? Almoçar? Acho que não, né? Tem alguma coisa errada aí, né? Então, você vai escrever aqui na frente, ó. Da letra A. O que que essa pessoa escreveu de errado. Certo? Na letra B. Conserta-se fogão e panela de pressão. A mola, alecate e tesoura. Esse dá para entender mais ou menos o que está escrito, não dá? Só que também tem várias coisas escritas erradas aqui, não tem? Quero que você escreva aqui, do lado, a forma correta de escrever essa placa, que eu sei que você sabe. Pensa um pouquinho aí, pede ajuda. Se você não conseguir, pede ajuda para mim também, que eu te ajudo, tá? Mas vamos escrever essa placa certa aí, porque está em coisa errada aí. Letra C. Proibido estacionar carro nesta calçada. Obrigado. Tem coisa errada aí também, né? É assim que escreve estacionar? Acho que não, hein? Tem outras palavras escritas erradas aí. E aí, você vai escrever aqui na frente, na letra C, como que eu escrevo essa placa corretamente, certo? E aí, tem um recadinho aqui, que aí vocês vão precisar do livro, ó. Lá no seu livro de português, você irá encontrar mais atividades como essa. Qual essa? Essa aqui, ó, atividade 4. Tem mais placa errada lá no seu livro, na páginas 92 e 93. Se você tiver como me mandar foto no WhatsApp, você vai responder direto lá no livro, e vai tirar uma foto, e vai mandar para mim pelo WhatsApp da sua atividade. Ah, professora, eu não tenho como tirar foto. Então, você vai responder as questões que estão lá no livro, numa folha separada, e vai colocar junto com essa atividade aqui que você fez, e vai devolver lá na escola para eu poder corrigir, tá bom? Então, por enquanto é só. Façam a atividade com calma, e se precisarem de ajuda, já sabe, é só me chamar. Então, pessoal, até a próxima, uma ótima atividade para vocês. Façam a atividade com calma, e se precisarem de ajuda, já sabe, é só me chamar.